Tudo bom, pessoal? Começar já o primeiro vídeo do ano, falando de um assunto importante aqui pra vocês. Primeiro, feliz ano novo a todos, que Deus abençoe, traga muita alegria, muita sabedoria, principalmente nesse ano. Esse ano que é um ano eleitoral no Brasil, onde a gente vai ver aí muita guerra política de um lado, do outro, e pouca proposta. A gente já tá mais do que calejado, mais do que acostumado com isso, não é verdade? Infelizmente o nosso país é assim, infelizmente a política mundial vem se tornando dessa forma, né? As pessoas ficam muito mais se atacando do que tentando trazer proposta pra gente poder analisar. Mas esse ano é um ano perigoso pro Brasil, por muitas questões, e por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, como talvez o primeiro vídeo que eu esteja gravando no ano mesmo, pra que a gente pudesse refletir sobre ele e sobre as consequências daquilo que a gente vive no nosso país. Eu quero trazer aqui o caso da Geisiane Gonçalves. Geisiane foi uma moça, 24 anos, que tentou desde agosto, setembro, entrar nos Estados Unidos, ilegalmente, ela escolheu esse caminho, ilegalmente, e muitas pessoas podem dizer pra mim, poxa Daniel, mas ela não escolheu. Se tivessem dado um visto de turismo pra ela, um visto de estudante pra ela, ela não teria optado por entrar clandestinamente para os Estados Unidos. Então possivelmente ela teve um visto negado e por isso que ela tentou. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Porque se ela tentou entrar de alguma forma legal, ela já tinha uma intenção de permanecer nos Estados Unidos. Porque ninguém entra via Coyote, via México, legalmente, pra fazer férias e ver o Mickey. As pessoas que entram, elas já entram com a intenção de ficar. Então é importante a gente clarear as coisas aqui, deixar as coisas muito claras, porque é só assim que as pessoas vão parar de mentir pra si mesmas. Quando elas enxergam dentro de si qual é o seu real propósito, elas evitam muitos problemas lá na frente. Gessiane, ela queria entrar nos Estados Unidos para ficar. Se ela tentou o visto de turismo ou o visto de estudante e foi negado, é porque o agente, na hora da entrevista, identificou que ela queria entrar nos Estados Unidos para ficar. Então isso é uma coisa extremamente importante pra gente ter claro aqui. Ela com 24 anos, 24 anos é uma jovem, ela tem uma vida. Tinha não, tem, graças a Deus ela tá viva, ela tem uma vida muito legal pela frente, ainda tem muita coisa pra ela fazer. Mas a gente também precisa entender, jovens de 24 anos, sem vínculos com o Brasil, sem ter aí um nível superior completo, sem ter aí um trabalho, é muito difícil que seja concedido o visto, porque é justamente nessa idade em que muitos jovens querem tentar algo diferente, buscar outras oportunidades, buscar um país diferente, buscar alguma coisa pra vida dele, é onde eles começam. E os agentes sabem disso. Então há grande chance de ter um visto negado nessa fase de idade, tá? E possivelmente é o que aconteceu com ela. E aí o que aconteceu? Ela tentou entrar uma vez, foi pega, foi deportada, tentou entrar a segunda vez, foi pega, foi deportada, tentou entrar na terceira vez. Na terceira vez foi quando ela teve aí o problema de ser sequestrada pelos coiotes, foi espancada, foi chantageada, pediram 14 mil dólares pra família. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês uma matéria do Domingo Espetacular, que passou agora, passou ontem, eu não sei quando esse vídeo aqui vai pro ar, mas passou ontem, domingo, hoje é segunda-feira, hoje é dia 3 de janeiro de 2022. Quando eles perceberam que não tinha mais de onde arrancar dinheiro da família dela, o que que eles fizeram? Espancaram, acharam que tinham matado realmente essa moça, e largaram ela ali na região do deserto pra morrer. Primeiro, primeiro de tudo, né, a gente precisa ter consciência do que tá acontecendo. Pelo que eu entendi, vocês vão ver na reportagem, a irmã dela está nos Estados Unidos. É óbvio que a irmã não tem responsabilidade sobre isso, é óbvio que a irmã também não teria nem controle, a gente sabe disso, né, ela pode ter falado 10 vezes pra irmã, não faça, não faça, não faça, não faça. Quando alguém quer alguma coisa e coloca na cabeça dele que vai fazer alguma coisa, é difícil a gente mostrar o contrário, é difícil a gente demonstrar que ali existem muitos riscos e muitas situações. A gente não sabe o que aconteceu, mas eu particularmente imagino e espero que a irmã dela tenha aconselhado muitas vezes a não fazer, porque ela, dentro dos Estados Unidos, ela sabe quais são os riscos dessas pessoas. Segunda coisa que a gente precisa entender, ali é uma região de tráfico, a gente sabe disso, né, o grande problema ali, Donald Trump não queria colocar um muro só por causa dos mexicanos ou dos imigrantes que querem pular por ali e entrar para os Estados Unidos, não. O muro ali realmente tinha, tem outras intenções que são também o tráfico, não só o tráfico de drogas, mas também o tráfico humano. A gente tem, a gente sabe que existem vários traficantes ali naquela região, inclusive eu estou escrevendo um livro, estou finalizando um livro sobre isso aqui, falando sobre tráfico humano, porque elas andam muito juntas. Quando você fala em imigração ilegal, você vê nitidamente a questão do tráfico humano. Os coiotes veem as menininhas mais bonitinhas, as mais novinhas, eles já cantam a bola e direcionam para um outro caminho ali e já tentam ter um aliciamento. Seja esse aliciamento voluntário, onde eles conversam com as meninas e oferecem para prostituição, ou involuntário, caso as meninas não topem, eles fazem um jeito para que elas topem de uma forma um pouco mais agressiva. Então a gente sabe que isso, eu tenho entrevistado muitos policiais, eu tenho entrevistado muitas pessoas, eu tenho entrevistado, entrevistei na verdade duas vítimas que contaram como essas coisas aconteceram. Então eu quero trazer aqui em vídeos para vocês, e eu peço a vocês que por favor compartilhem esses vídeos, para que os pais, as mães, os irmãos e as próprias pessoas enxerguem o tamanho do risco que existe ali naquela região. É uma região controlada por traficantes, ali é um deserto, né? Eu estive algumas vezes com meu filho nos desertos aqui do Texas, que são basicamente as mesmas coisas ali, que fazem fronteira. Você vê muita árvore de vegetação desértica mesmo, você vê muito cacos, muito espinho, e você vê muita cobra, você vê muita rattlesnake, aquela cascavel, você vê muito escorpião, você vê muita aranha. Tem uma aranha lá, que o guia que estava conosco lá, ele enfiava uma pá assim por baixo da terra, você não via, não via, só via areia ali. Na hora que você enfiava a pá e trazia para cima, você via aranha subindo. Era uma aranha mais ou menos desse tamanho, assim, era uma aranha grande, e essa aranha é venenosa, porque tudo que vive no deserto, ele não tem grandes chances de caçada, ele não tem grandes chances de encontrar uma presa a todo momento. Não, ali é tudo deserto. Ele é otimizado para que ele possa, numa única investida, abater a presa dele e se alimentar ali. Então ali é tudo muito venenoso. Então imagina essas pessoas andando no deserto, à noite andando, né? Porque elas atravessam andando. À noite, com todos esses animais. Vocês viram diversas, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, diversos brasileiros que já morreram ali. Aí você fala, não, mas algumas pessoas passaram, muitas pessoas passaram, muitas pessoas fizeram. Hoje não é como antigamente. Hoje as pessoas passam, as pessoas tentam, mas muitos morrem. E o que eu sempre falo, né? Tem clientes meus que perguntam, Poxa, Daniel, mas qual é o percentual de aprovação desse visto no seu escritório? Eu falo, olha, vamos falar aqui honestamente. É de 96%, tá? Eu não gosto de números, eu tô chutando aqui um número. 96%. Ah, o número é excelente. É excelente se você estiver nos 96%. E se você estiver nos 4% que foram negados, você vai achar um número excelente também? As pessoas, elas sempre tendem a olhar pra algumas coisas, imagina o que com elas não vai acontecer. Eu lembro na época em que eu era jovem, eu era moleque, eu tava na adolescência, quando começou aquela onda de HIV no mundo inteiro, meu pai sempre falava comigo. Ele falava, filho, se previna, filho, se previna, filho, tome cuidado, filho, tome cuidado. Porque é assim, ah, mas você não está no grupo de risco. Ah, você não está no grupo de risco, mas você não sabe o que a outra pessoa fez. Você não sabe quais são as circunstâncias do ambiente em que você tá, que podem ser desfavoráveis a você. Você não sabe o que pode acontecer ali. E essas pessoas acabam voluntariamente se colocando nessa situação. É óbvio que essa moça, a Gessiane, não imaginava que ela podia ser espancada, estuprada, sequestrada, podia morrer ali. Ela não imaginava uma cobra picando, uma aranha picando, um escorpião picando. Lógico que ela não imaginou nada disso. Mas ela deveria ter imaginado. Aquela região é controlada por traficantes. Os coiotes, vocês vão ver nessa reportagem do Domingo Espetacular, que os coiotes falam, não, os traficantes são muito violentos, os traficantes são criminosos, os traficantes são um absurdo, isso é um absurdo. Mas os coiotes são traficantes. Um trafica droga e o outro trafica pessoas. É a mesma coisa. Os dois são ilegais. Os dois, traficar droga é ilegal, traficar pessoas é ilegal da mesma forma. E existem aqueles outros ali, naquela mesma fronteira, está no meu livro isso, que traficam órgãos. Então essa menina teve uma sorte imensa de não ser morta e ter seus órgãos extraídos. E a família nunca mais ia ouvir falar nela, porque eles jogam ali, jogam, enterram ali no deserto e somem, desaparecem. Esse é o grande receio. Essa é a mensagem que eu deixo aqui pra vocês. Por favor, compartilhem esse vídeo e conscientizem as pessoas de que a imigração ilegal não é uma opção. Ah, no Brasil está muito ruim e as coisas talvez fiquem até piores agora, porque esse ano é um ano eleitoral. Mas mesmo assim, colocar a vida em risco, colocar a vida de um jovem, de uma jovem em risco, na minha cabeça é inadmissível. As pessoas têm outros caminhos. Talvez votar direito seja um bom caminho, talvez lutar pelos seus próprios direitos no país. E os direitos não são direitos de sustento. Não é a política de sustento que eu sou contra há muito tempo. Não, eu quero um Bolsa Família melhor. Não é mais Bolsa Família, é Auxílio Brasil. Quero um Auxílio Brasil melhor. Não, isso não é lutar pelo país. Lutar pelo país é realmente começar a mudar as atitudes, é começar realmente a se conscientizar politicamente, a fazer realmente a política no Brasil do jeito que ela deveria ser. Existem situações em que a gente pode buscar outros caminhos. Ah, os Estados Unidos não estão dando certo. Vamos procurar outro lugar, vamos ver. O Canadá está dando um monte de oportunidade para as pessoas que muitas vezes os Estados Unidos não têm essas mesmas oportunidades ou não querem esse tipo de pessoas aqui. Vamos olhar para outro lugar. Ah, não, vamos Portugal. Portugal, Portugal não está muito bem agora. Vamos olhar para outros países. Tem diversos países no mundo, tem oito, nove países no mundo que falam português. Ah, mas eu não falo inglês. Esses países falam português. Ah, mas eu quero ganhar em dólar e ficar rico. Bom, então você não quer trabalhar. Você não quer sobreviver, não quer uma oportunidade de crescer na vida. Você quer já chegar ganhando o que as pessoas postam aí no TikTok de que elas estão ricas comprando carro zero quilômetro e trabalhando na faxina. Isso não é verdade. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um vídeo do Tim, que é um americano, ele gosta muito do Brasil, ele vai muito pelo Brasil. Deixo até um abraço para o Tim. Vou deixar um vídeo aqui onde ele fala que os youtubers mentem quando eles postam uma vida maravilhosa nos Estados Unidos, que essa realidade não é bem dessa forma. E esses vídeos estão iludindo as pessoas de que aqui é uma vida sensacional, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. É muito trabalho, muito sofrimento, muito sacrifício. Você precisa abdicar de muitas coisas para ter em troca outras coisas. Que sim, qualidade de vida diferente do Brasil. Será que todos estão dispostos a pagar o preço de realmente entrar numa vida dentro de um trilho onde você não pode sair desse trilho? Porque se você sair do trilho, você não faz mais parte daquela política que é como funciona dentro dos Estados Unidos. As pessoas chegam aqui, começam a querer fazer coisa errada e começam a tomar pancada. De todo mundo, né? Da comunidade brasileira, do próprio governo, da polícia e de todo mundo. Vocês veem isso em todos os lugares. Será que essas pessoas que optam por entrar ilegalmente dentro dos Estados Unidos estão realmente entendendo como funciona o sistema legal americano? Ou vão ser mais um daqueles 11 milhões que hoje estão indocumentados e vivem reféns de um, de outro, de uma denúncia, de um governo, de uma anistia, de uma possibilidade de regularização ou algo nesse sentido? Lembrem disso, pensem disso, reflitam nisso. Nesse primeiro dia do ano, lembrem disso, pensem nisso, porque eu vou tentar esse ano trazer aqui um pouco mais de conscientização para evitar tanto sofrimento que a gente vê dessas pessoas que passam por coisas que, na minha opinião, seriam desnecessárias. Existem outros caminhos, essas pessoas podiam procurar outros lugares, podiam olhar. O mundo é gigantesco. Quanto tempo essas pessoas vão demorar para encontrar a paz dentro dela e para se reconstruir e para reconstruir o prejuízo que elas tiveram desse dinheiro todo que elas pagaram para coiotes, que elas pagaram para traficantes, que para mim são a mesma coisa, né? Para as pessoas que criaram esse mundo espetacular e pirotécnico para elas. Pensem nisso. Compartilhem esse vídeo aqui para a gente tentar conscientizar um pouco mais as pessoas, para a gente tentar mostrar que não vale a pena esse tipo de coisa. Grande abraço. Fiquem com Deus. Um excelente 2022 para todos. A CIDADE NO BRASIL